Oi gente, eu sei bem o que você tá procurando. É uma receita de bolo bem gostoso e diferente de tudo que você já fez, né? Então você tá no lugar certo, porque a receita de hoje é um bolo super úmido, macio e olha, o sabor dele é de arrasar, de tão gostoso que ele é. E ele tem aquela aparência, gente, que é linda, a cor dele é perfeita, então a gente quer comer e comer. Ele é super simples, fácil de fazer e sabe o que eu usei? Eu usei cenoura e laranja, aquilo que todo mundo tem em casa. Vamos aprender? É só a gente colocar aqui no liquidificador três ovos inteiros, aqui são ovos grandes, meia xícara de óleo, aqui você pode usar também manteiga ou margarina em temperatura ambiente, duas xícaras de açúcar refinado, pode ser cristal fino ou demerara. Essa quantidade de açúcar é bem importante pra dar textura no bolo. Meia xícara de suco de laranja coado e uma xícara e um quarto de cenoura picadinha. A cenoura eu raspei e piquei. Um quarto, você pega a xícara que você tem aí, divide em quatro partes e coloca uma parte de cenoura. Agora eu vou bater por cinco minutinhos. Prontinho, já bateu bem. Agora é só a gente colocar numa vasilha e eu vou acrescentar aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Aí eu vou acrescentando e vou mexendo. Aqui eu já coloquei uma xícara. É só pra misturar por enquanto. Vou colocar também a segunda. E a meia xícara que tava faltando. Agora que eu já misturei, eu vou bater por um minutinho. Eu já bati bem. E aí é só a gente acrescentar uma colher e meia de sopa rasa de fermento em pó. Agora eu vou bater por mais meio minutinho. Eu misturo, né? Misturo bem. E aí já começo a bater. Olha, gente, que massa linda que ficou. Tá prontinha pra colocar na assadeira. Você viu que massa linda que ficou? Então, se você já tá gostando aqui da receita, já deixa um super jóia aqui pra mim. E também aproveita bem agora e já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha. Porque essa receita, gente, é um show. Eu tenho certeza que os seus amigos e todo mundo que você conhece nunca nem viram essa receita. Agora é só colocar na assadeira. Eu untei com manteiga e farinha de trigo. A minha assadeira tem 22 cm por 9 de altura. E aí é só levar pra assar. Eu já coloquei aqui o bolo no forno pré-aquecido a 170 graus. E meu forno aqui é elétrico e tá ligado em cima e embaixo. E eu coloquei bem na grade de baixo. E no seu forno aí convencional, você coloca no máximo a 180 graus. E eu vou deixar aqui no forno por 50 minutinhos. Ou até ele ficar douradinho por cima. E quando a gente colocar assim o palito no meio, o palito sai bem sequinho. O bolo já ficou pronto. E ali no forno eu coloquei um palitinho assim, olha. Ele saiu bem seco. Agora é só esperar esfriar um pouquinho. Enquanto o bolo esfriu um pouco, aqui na panela eu vou colocar uma xícara de suco de laranja. Aqui eu tô usando laranja pera. E uma colher e meia de sopa rasa de açúcar. É só dar uma mexidinha. E agora eu vou deixar ferver. A calda aqui já ferveu por 3 minutinhos. Agora eu já vou desligar. E agora que o bolo tá morno, a gente desenforma. Olha como ele é fofinho. E aqui a gente já fura com palitinho. Eu já terminei de furar. E agora eu vou colocar um pouco da calda. Você coloca a calda ainda quente. E aí é só você virar no prato. Agora é só a gente regar esse outro lado. Não precisa furar, fazer nada. É só colocar a calda. Já tá pronto. Olha que lindão que ficou. E bem regadinho. Além das receitas que eu tenho aqui no canal. Eu não sei se você sabe. Mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo, gente. Um plano anual. Onde você pode assistir muitos cursos ao mesmo tempo. Tem cursos muito variados. De brigadeiro gourmet. Macarrão. Polos da vovó. Docinhos. Bem casados. Ovos de páscoa. Olha, uma variedade imensa. E aí, se você tiver interessado. É só você comprar pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br E ainda você pode pagar pelo cartão ou pelo boleto. Olha, gente. Eu já vou partir. Mas antes, eu quero que você veja como que ele é. Maravilhoso. Sente, gente. Ó. A faca desce sozinha. E de novo, né? A gente só quer comer essa gostosura. Olha que incrível a cor desse bolo, gente. Agora é aquela hora boa, né, gente? Comer essa belezura. E é belezura mesmo. Olha só a maciez e a textura desse bolo. Aceita um pouquinho. Tá incrivelmente gostoso. Só pegando de novo. Você viu que impressionante a cor e a textura desse bolo? Gente. É lindo mesmo. Gente, não é só lindo, não. É muito, muito gostoso. Macio. Úmido. Muito saboroso. Não é bolo de cenoura. E não é bolo de laranja. Gente, é uma combinação perfeita. Ficou muito, muito gostoso. Ó. Valeu ter feito esse bolo. Muito bom. Sabe aquele bolo, né? Que a gente sempre quis fazer e nunca teve ideia? É bem esse daqui. É bem esse daqui. E olha, até pra quem não gosta de bolo de cenoura, vai se apaixonar. Porque, gente, esse visual com esse sabor, olha, eu tenho certeza que você vai correr logo pra cozinha e vai fazer. Porque ele é muito gostosão. Merece muitos beijinhos, muito. Olha, sentiu a maciez? Gente. É incrível. Incrível. Delicado. Gostoso. Muito bom. Faz. Porque é muito bom. Sabe aquele bolo que vai fazer parte da sua vida? É bem essa receita. Você não vai parar de fazer, porque todo mundo que for comer, né? Vai pedir ele de novo. E olha, essa receita aqui ficou no tamanho show de bola, né? Mas se você quiser fazer metade da receita, pode fazer. E como a receita foram três ovos, né? Você vai colocar um ovo inteiro e o outro ovo você bate e usa só metade. E agora, corre pra cozinha, né? E já vai fazer essa belezura. Porque, gente, você só não vai fazer se não tiver os ingredientes, né? Mas aqui no canal eu tenho muitas opções de bolos pra você ir lá assistir e fazer pra tomar com cafezinho, com chazinho. Porque, gente, bolo é tudo de bom, né? Faz aí. Porque bolo de cenoura com laranja, gente, é maravilhoso.